A Dilma fez um concurso para 100 mil na educação. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é um estado que foi muito inchado. Vou dizer que não precisa de professor, mas o excesso atrapalha. A Dilma fez um concurso para 100 mil na educação. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é um estado que foi muito inchado. Vou dizer que não precisa de professor, mas o excesso atrapalha.